Olá, tudo bom? Vocês estão bem? Vocês se lembram da historinha que eu contei sobre o sapo bocarrão? Aquele sapo que tinha uma boca grandona e falava tudo pra todo mundo? Lembram? Se não lembram, assistam lá a historinha do sapo bocarrão e depois vamos fazer essa atividade. Pra essa atividade, nós vamos precisar de uma garrafa pet. Olha, a tia vai cortar, tirar aqui pra vocês. A tia cortou um pedaço da garrafa. Vocês vão precisar também, pra tampar essa parte que cortou, de um pedaço de pano. Qualquer pano que vocês tiverem em casa. Eu achei esse pedacinho aqui e cortei e coloquei com um elastiquinho. Ó, pra segurar, tá? Estão vendo? Feito isso, eu fiz, eu tinha EVA em casa. Eu fiz o molde aqui do círculo da garrafa pra poder encaixar. E desenhei um sapinho. Se vocês tiverem EVA, vocês podem fazer esse sapinho. Não dá pra fazer com papel porque vai molhar. Então, o EVA dá pra fazer. Aí, eu encaixei aqui. E nós vamos fazer o sapo babão. Que também tem a boca grandona igual o sapo bocarrão. Olha só. Vamos precisar também de detergente, qualquer um, tá? E um prato com água. Pra gente fazer esse sapo babão. Vamos lá? A gente põe um pouco de detergente na água. E agora, molha o sapo babão pra gente assoprar por aqui pra fazer bolha. E aí, vai ficar... Ele vai ficar babando o detergente. Querem ver, ó? Vou molhar. Agora, eu vou fazer. Olha, gente. Olha o sapo babando. É o sapo babão. Olha, ele não para. Viram só como ele baba? Gostaram da atividade, crianças? Então, façam aí em casa. Tirem foto. Coloca nos comentários. Me fale se vocês gostaram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.